Fala galera, beleza? Eu sou o Nando começando mais um vídeo de Elimodelismo aqui para o canal. Galera, o vídeo de hoje é um vídeo para mostrar um pouquinho das modificações, das coisas que vão acontecendo no nosso hobby. No caso, hoje vamos falar um pouquinho aqui de um erro que eu percebi no T-Rex 450. No final desse vídeo a gente vai para a pista que eu tentei consertar esse erro. Vamos ver se ele funcionou e se agora vai ficar melhor. Galera, é o seguinte, qual foi o erro que eu percebi nesse helicóptero? O último voo que eu fui fazer com ele, eu tentei me aventurar ali em umas acrobacias. E quando eu colocava ele de dorso e ia trazê-lo de volta à posição original, quando eu puxava ele para cima assim, ele tinha força. Quando eu colocava ele de dorso e tentava desvirar, parecia que sumia essa força. Então o que aconteceu? Perante isso eu comecei a pesquisar, acabei colocando o pit gouge nele. O que é o pit gouge? É uma ferramenta que você põe na pá e mede o ângulo que ele está entregando perante aquele comando. E aí que eu descobri uma falha. Esse helicóptero, pelo que o manual diz, ele tem que trabalhar de menos um negativo até nove positivo no voo normal, no voo sem ser 3D. E ele estava entregando apenas de zero, não chegava nem da ângulo negativo, até mais ou menos uns oito, um pouco menos que oito. Então para o voo normal ele já estava errado. Consequentemente o motor tem que virar mais, gasta mais bateria, ele não faz a força que deveria, enfim, não entrega o ângulo corretamente como deveria. E aí quando eu fui verificar com o pit gouge como ele estava na função 3D, aí que eu me impressionei. O 3D do helicóptero, quando você bate na chave, ele tem que entregar de mais nove até mais onze positivo e também de menos nove a menos onze negativo. Para quê? Para quando você está no dorso ele conseguir desvirar com facilidade. E esse helicóptero, acreditem se quiser, ele estava entregando apenas sete negativo e oito positivo. Ou seja, ele não chegava nem no requisito mínimo que o manual dizia que ele precisava para fazer o voo, né? Ele não estava atendendo o requisito mínimo. Tá, Nando, mas aí então esse erro é seu, porque o helicóptero é seu, você montou, você configurou e você fez cagada. Não, galera, esse helicóptero aqui, ele é um helicóptero ready to fly, ou seja, pronto para voar. É um kit que você compra do helicóptero já montado, prontinho. Esse aqui eu não montei. E aí o controle também vem pré-configurado. Só que aí que é engraçado, porque o manual, pelo que diz no manual do controle, nem do controle do próprio helimodelo, ele já dá todas essas funções, todos os números que você tem que colocar no controle para ele fazer o voo padrão. Só que quando você coloca esses números no controle, acaba que é acontecendo isso aí. O físico, o helicóptero em si, ele não consegue chegar fisicamente nos dados que ele precisa também perante o manual para fazer o voo. Ou seja, controle com padrão não faz com que o helicóptero atenda os pré-requisitos originais, digamos assim, né? Então o que acontece, e já fica de dica para você, enfia em setups prontos de helicópteros que vêm pronto para voar. Confira e faça o seu setup, porque aqui essa falha não era pouca coisa e atrapalhava muito no voo. Gastava bateria à toa, enfim. Traz uma série de consequências por ele não estar da forma correta. Então fisicamente ele não estava atendendo os requisitos, que na teoria era para estar tudo aqui. Um breve resumo então do que eu fiz, eu tive que mexer na função endpoint. Para vocês terem noção, o endpoint dele no comando de subida e descida, eu acho que ele estava dando média de 65%. O manual diz que é para dar 60%. Então tipo assim, ele já estava mais do que deveria, né? E não chegava a atender os requisitos mínimos. Então eu elevei esse endpoint, o que é endpoint? É o comando de final de curso, né? Para ele conseguir dar mais comando, eu mexi no endpoint e regulei. Para ele ficar com mais 9 positivo, menos 9 negativo no 3D, menos 1 no voo normal e 9 positivo para a gente fazer o voo padrão normal. Então vamos fazer o seguinte. Hoje, né, está de noite, amanhã a gente vai para a pista e vamos ver aí se o resultado ficou melhor ou pior. Partiu. Bom galera, chegamos aqui então no lugar. Vamos decolar. Galera, eu fiz um breve teste em casa e eu achei ele muito agressivo, tá? Então vamos ver o que vai acontecer aqui hoje. Hoje está bem calmo de vento, mas um pouco de vento que tem está turbulento. Mas vai dar para a gente ter uma noção. Vamos ver aí. Ah não, está perfeito em casa. Acho que estava ventando muito mesmo. Então ele estava muito agressivo em casa. Aqui está ok. Vamos sair para voo. A princípio, né, no over estava ok. Aqui. Ele está voando agora com menos giro, né? Acho que está com mais ângulo. E agora aumentou. Olha lá. Ficou show, galera. Às vezes tirar um pouco de... Aliás, né, fazer ajustes finos, né? Agora percebendo a diferença. Do novo helicóptero e fazendo os ajustes mais finos. Mas eu gostei, viu, do resultado final. Vamos ligar o Idle, né? Para ver se... Opa. Vou fazer umas manobras. Começar com o looping. É, agora parece que começou a dar um ventinho. E esse helicóptero sofre bem com o vento. Vamos fazer um haul. Mais um haul. Que é que lá saiu meio feio. E saiu legal, hein? Cara, essa manobra... Eu aprendi ela no simulador esses dias, mas eu não sei o nome. É um meio looping. Ó, puxei. Virei. Distorci. E trago ele para baixo. Olha lá, ó. Mais um haul. Esse saiu feio, mas ok. Vamos para mais um looping. Olha lá. Mais um looping. E vamos colocar no dorso agora. Calma aí. Três, dois, um. Olha lá, galera. Era isso aqui que eu sentia muito. O helicóptero era muito fraco, né? Ele não voltava. Tinha pouco ângulo, ó. Olha lá. Perfeito, ó. Manso no dorso, ó. E agora... Olha lá. E olha o comando, ó. É isso. É isso, galera. Desliguei o idle. Acabou a bateria ao mesmo momento. É isso, galera. Tá perfeito, galera. Perfeito. Esse barulho tá chato. Deixa eu pousar e desligar o alarme. Trotou o hold. Ai, ai. Ai, só para desligar rápido esse alarme. Deixa eu desligar também o motor dele. Só para proteção, né? Para não acabar acontecendo um acidente. E a gente já conversa. Galera, então acabei de pousar a câmera aí que filma para vocês a GoPro. Seguinte. Resultado final. Como podemos ver, eu... Na minha opinião, ficou 100% melhor do que estava. Teoricamente, o helicóptero estava tudo correto. As funções no rádio, tudo ok. Fisicamente, os comandos não estavam corretos conforme o que a teoria dizia. Então agora, fisicamente correto, o voo, claro que se tornou realmente bem melhor. A gente acabou testando. E, né, chegamos à conclusão em que realmente ele melhorou muito, tá? Então é isso. Mais um setup finalizado. Então, mais uma vez, se você tem um helicóptero, não tenha medo de mexer. Porque, às vezes, a configuração original dele não é boa. Você consegue deixar ele muito melhor. Gostei muito do resultado. O 3D dele está legal. O helicóptero, ao mesmo tempo, também voa manso. E é isso. Hoje, dia, meio... Olha a atmosfera. Olha as nuvens. Hoje acho que vai chover um pouco. Mas vamos continuar filmando, gravando mais para vocês com outro aeromodelo. Voar também com 700. E é isso. Um grande abraço a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixa o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Falou, valeu, nóis e fui! Tchau, tchau.